Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e mano, é o seguinte Hoje a gente tá aqui na casa de praia e o dia não tá bonito, mano, olha isso Olha como o dia tá nublado, véi Olha lá no mar, olha os barcos Aquele barco lá no fundo não tá dando nem pra ver ele direito, mano E é o seguinte Já que a gente vai ter que ficar um tempo aqui dentro do apartamento Pra esperar o céu abrir de novo Eu decidi fazer uma espécie de trollagem com a galera daqui de casa, entendeu? Com todos eles juntos Eu vou basicamente fingir que alguma coisa aconteceu que fez eu perder a minha memória E eu não vou lembrar onde eu tô, quem são eles E não vou lembrar nem mesmo o meu nome, entendeu? Eu vou fingir que eu esqueci tudo, completamente tudo Eu quero ver qual vai ser a reação deles quando eles verem que, tipo, eu perdi a memória, entendeu? Eu tô pensando em como que eu faço pra gravar esse vídeo, véi Se eu coloco essa câmera parada em algum lugar Ou se eu vou com a câmera gravando na mão mesmo, entendeu? Rapaziada, é o seguinte, eu decidi que eu vou usar o tripé Já coloquei a câmera aqui no tripé e tudo mais E aí eu vou lá pra sala, vou abrir o tripé assim na mesa e tal E já vou fingir que eu perdi a memória, entendeu? Vou lá pra sala, vou dar um jeito de colocar ali sem eles perceberem O tripé na mesa e tudo mais Vou deixar ele um tempo, esperar umas meia hora, né? Voltar pro quarto, esperar umas meia hora E aí eu vou voltar pra lá com a câmera já gravando E fingindo que eu perdi a memória, fechou? Então acompanha aí, que agora a gente vai ver qual vai ser a reação deles Quem são vocês? O que é isso? Que lugar que é isso? Fazem graça, né? Aham Que lugar é esse? Quem sou eu? Que animais são esses? Dois cachorros, um gato Você dormiu, véi? Faz graça, não O que é você? Por que seu cabelo é desse jeito? A lenha Faz graça, não, véi Quem é você? Por que você não fala comigo? Ah, e você tá fazendo graça? Como é que eu vou embora daqui? Pela porta ali O que é isso, meu filho? O que é que você tá arrumando, senhor? Que lugar que é esse? O que é que você tá arrumando? Por que que tem uma gata aqui? Por que que tá fazendo barulho? O que é que você tá fazendo barulho? Ai, eu tava na cama Quem são vocês? Quem sou eu? Quem sou eu? Você é você E eu? Eu sou quem? Meu nome? Brenner Mariano Brenno 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 Como é? Brenner Não, não sei por que que eu tô respondendo É? Você é Tchonga? Deixa eu te falar Eu não sei quem Você é Tchonga Seu nome é Brenner Tchonga Meu nome é Brenner? Tchonga Por que que você tá assim fazendo o nome? Quem que é você? Qual o seu nome? Ele chama Por que que tem o mar logo aqui do lado? Fazendo esse barulho de onda forte? Ele chama o Vini O barulho do mar Vini? Tchonga E você? Natália Ô Brenner Ele tá fazendo graça O que que você tá falando, sô? É, Célia Eu não sei que tá onde você tá Ó, a gatinha que tá lá É o seguinte Eu acordei numa cama ali Acordei Sem lembrar de nada Quem eu sou Eu acho que Cê daí Ele deve tá sonhando Cês tão fazendo experimento comigo? Hã? Cês apagaram minha memória? Quem são vocês? Fala Que dia ele tomou? Eu não sei Ele dormiu essa noite? Dormiu Eu não lembro de nada Vai tomar banho Ele deve tá sonhando Não tô lembrando de nada, velho O que que tá acontecendo? Vai tomar banho, é sério Ele deve tá sonhando Sai Cê não vai fazer nada comigo Cê não vai fazer nada comigo Cê tá sonhando, tá bom? Cê já apagou minha memória Não vai fazer nada comigo Não vai perder a sua memória, menino Desperto Por que que essa gata tá Mira pra cama? Não, olha aqui Na moral, conversa com O que que tá acontecendo? Eu que te pergunto O que que tá acontecendo? Não, eu que te pergunto Onde a gente tá? Onde a gente tá? Não lembrando das coisas Qual o país? O Brasil Qual o estado? Espírito Santo Nós viajamos, lembra? Saindo de lá De carro Eu não saio de lá Inclusive Você tá sem carteira Você que veio dirigindo Eu dirigi? É lógico Eu nem sei dirigir Como é fácil pra dirigir Você veio dirigindo Inclusive Você perdeu a sua carteira Eu tô com ele Eu não sei como vai dirigir Eu não sei como vai dirigir Meu Deus, você sabe Você veio Te mostre Esse aqui é seu canal Canal no YouTube Canal? Canal? Canal no YouTube Que você tá gravando Lembra? Eu não tenho canal no YouTube Será que o remédio de dor de cabeça Que tu monta? Eu não Não é possível que o remédio de dor de cabeça Eu não tenho canal no YouTube Lógico que tem, meu filho Eu ia lembrar se eu tivesse Que isso? Ou Que isso? Eu quero ver seu olho Que que é isso? Sai daqui Você é estranha Sou namorado, meu irmão Tá, mas por que vocês me trouxeram pra cá? Pro litoral? Foi você que trouxe a gente pra canta Ô, velho Eu não fiz nada Vocês tão botando Ó Por que você colocou no fundo dele? Você já tá Ô, velho Ô, velho É, mano, na moral O que que tá acontecendo? Eu não tô brincando, de verdade Esse gatinho é muito fofo Mas O que que eu estou fazendo Aqui? Tá, gata A gata Ele não tá bem Tá, gata? Não, as vezes vocês tão prendendo eu e ela O seu nome é Brenner, Mariano Você tem um canal no YouTube A gente veio pra pra praia pra gravar Mariano? 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 A gente veio pra praia pra gravar vários vídeos Agora eu já volto no normal já? Que isso? Volto no normal já Ah, quem me fala tem vídeo Que vídeo? Que que é vídeo? Dá pra procurar Que que é vídeo? Que que é vídeo? Que que é? Que isso? Só de perto de mim Ô, o bom que eu fiz Você tá assim, velho Acorda Bom, velho Ele escondeu Ele escondeu Ele escondeu o que? Vocês tão escondendo de mim a verdade Me fala o que que vocês fizeram com a minha mente O que que vocês fizeram com a minha cabeça O que vocês fizeram com a minha cabeça? O que vocês fizeram com a minha cabeça? O que vocês fizeram com a minha cabeça? Ah, então agora eu acordei sem lembrar de nada E a culpa é minha Ontem você tava de boa Você foi dormir e acordou desse jeito O que que aconteceu? Eu devo estar assim E eu? Por que que eu não lembro de ontem? O que aconteceu ontem? Você não lembra? Eu tô gravando Eu tô gravando o que? Você escondeu a câmera, eu tenho certeza Eu não escondo de câmera nenhuma De câmera Eu nem tenho câmera Você viu ele sair do quarto? Não, eu só vi ele aparecendo agora Que bom doido Gente, eu não sei o que tá acontecendo Que loucura Você tá carregada, tá triste Não é possível, mano Velho, pelo amor de Deus Tá vendo? Tá foda Ô, velho O Vini caiu, velho Olha aqui Falei Falei no cantinho Ó, velho Na moral Você caiu demais, velho Falei pra você Você caiu demais Eu sou bobo mesmo, viu Você é bobo Na moral, ficou aqui, hein Igual um bobo Perguntando Nossa, mano Ô, velho Você caiu também nisso Eu não caí, não Eu só fiquei olhando no seu olho Mas só Eu falei Ele tá zoando Só que depois Ele continuou insistindo Ai, onde que eu tô? Eu falei Ai, o que que você me informou? O que que aconteceu com esse menino? E cadê a Rafa? Que eu entro lá também Ela não tá aqui? Tá no quarto ali Ô, velho Era pra ela tá aqui Pra ela achar que eu perdi a memória também, hein, mano Nossa, mano Rapaziada Deu muito certo, mano Deu muito certo Juro O Vini, ele caiu Demais A Natália ainda deu uma sacada Eu acho que ela Imaginou que poderia ser uma trollar Acho que poderia estar com a câmera escondida filmando alguma coisa Já o Vini, mano Ô, Vini, na moral Isso Foi por causa das trollagens que você fez comigo já aqui Entendeu? Já fez um monte de trollagens comigo Agora caiu na primeira Se você fizer isso de novo Eu vou deixar você pra lá Vou deixar pra lá Vou deixar pra lá Olha só, seu nome é Eduardo Tá bom? E... Você apareceu aqui do nada aqui, ó Veio pelo mar nadando Ô, velho, ó Rapaziada, deu certo, mano Deu muito certo Muito certo mesmo, mano Então deixa muito like, velho Deixa seu like Porque vale a pena Valeu a pena demais E, ó Se inscreve no canal Talvez se você não for inscrito Porque, ó Tem dois vídeos por dia, mano Um meio-dia E umas sete horas da noite Você não pode perder nada Inclusive Entra aí no canal Que vocês vão ver Que vai sair só vídeo top Aqui na temporada de praia No canal, fechou? Inclusive, ó Até mostrar praia pra vocês Tá feia? Tá Porque tá nublado, né? Mas assim que abrir Esse... Esse tempo aqui A gente vai pra praia E vai fazer muito vídeo Lá pra vocês Fechou? Então é isso, rapaziada Muito obrigado a todos Que participaram O canal do Vini Tá aí na descrição O canal da Natara Também tá aí na descrição Ah, para Seu dente, você é bobo Entrei que eles postam muito vídeo top Pra vocês também, fechou? Então, meu amigo, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau